Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Governo desiste de fracionar valores e duas parcelas extras serão de 600 reais Pois é, fala aqui, fala ali, faz isso, faz aquilo e volta atrás deixa o povo tudo doido, mas agora está confirmado mais duas parcelas de 600 reais É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Alô Leandro, boa noite meu amigo, tudo bem? Leandro, sou Arimatec da cidade de Queimadas, Paraíba tenho aqui uma empresa de turismo Leandro, eu gostaria de agradecer imensamente pelas suas orientações no seu canal muito produtivo em relação às pessoas que estavam com restrição ao crédito Ou seja, eu consegui em pouco tempo, Leandro, limpar meu nome e hoje, graças a Deus, eu conquistei o meu cartão Elite do Banco Santa Dé Valeu meu amigo, obrigado! O governo decidiu que não vai mais fracionar os valores de 600 reais que era dividir então as parcelas em quatro Vocês lembram que ele havia dito que parcelaria então 600 reais no mês de julho em dois e duas parcelas de 600 reais dividido no caso em agosto Como ficaria? Ficaria no início do mês de julho é 500 reais no fim de julho 100 depois em agosto 300 no início e no final mais 300 dando o total das duas parcelas de 1.200 reais Agora mudou tudo de novo Vamos à nota então O governo decidiu que não vai mais fracionar as próximas parcelas do auxílio emergencial e os beneficiários receberão mais duas parcelas no valor de 600 reais De acordo com fontes do governo a decisão foi tomada para facilitar o acesso ao pagamento A intenção era fazer quebrado mas depois acabamos verificando que era mais fácil fazer o pagamento de 600 reais mesmo Disse o auxiliar do ministro da economia Paulo Guedes Na verdade a gente vê a pressão do presidente da câmara dos deputados Rodrigo Maia falando que ele não aceitaria fracionar os valores ele queria que fosse duas parcelas de 600 e parece que Rodrigo Maia ganhou aí viu Está tudo indicando que foi a pressão do Rodrigo Maia não foi facilitar o pagamento não Quando a extensão do auxílio foi anunciada o presidente Jair Bolsonaro e Guedes não detalharam como seria o pagamento Guedes defendia um escalonamento teria um efeito psicológico para que as pessoas deixassem de depender do recurso Portanto está aí para vocês a nota não teremos mais que fracionar os valores de 600 reais conforme havia dito o ministro da economia Paulo Guedes Agora está confirmado mais duas parcelas então de 600 reais que provavelmente será pago agora nas próximas datas E já temos no próximo vídeo as datas também referente às duas parcelas do auxílio emergencial Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo do nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus Fique com Deus